A Boa Rima Tô Fazer Milagem 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 A Boa Rima Tô Falei no mundo em time Ndreke me sartre, ndreke me sratit, toku na kiva No, no, no Nainu usava mchanga na mayula atzanga Ndreke me sartre, ndreke me sartre 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 Isso significa sara-sara armar da arte E se matemana pakafe na tika hulume Fangeria na tika faiz manda arte Fangeria na tika faiz manda arte